Eu tinha comentado que tinha uma forte impressão de que a ampliação dos 180 dias para 200 dias letivos seria uma forma desse pensamento neoliberal, talvez, eu não sou a pessoa mais adequada para falar desse tema, né? Mas que tudo indicava que se ampliou de 180 para 200 para impedir que os trabalhadores da educação tivessem mais tempo para se organizar, para pensar e para fazer a luta. Isso foi muito, assim, me impactou, porque eu fiquei pensando nisso. De fato, faz sentido. Se a gente tem 200 dias, diminui-se a possibilidade de se fazer uma paralisação, se fazer uma greve, porque sempre vem na cabeça de todos, isso em especial, daqueles que têm processo de conscientização ainda, num processo muito inicial, de dizer, vou perder minhas férias, eu vou perder minhas feriadas, se eu vou ter que trabalhar o sábado, isso é uma forma de impedir, de um jeito ou de outro, que a gente se coloque com mais disposição para a luta. E aí eu queria pensar um pouco mais, pegando essa fala, se a gente for pensar no nosso município, na nossa realidade, nós temos sido vítimas de uma forma ainda muito mais agressiva, porque as aulas, historicamente, elas têm começado em março. Começando em março, já temos, em média, 18, 15, 20 sábados para trabalhar. Dessa vez, já deixamos claro, acho que o ano nos leva a amadurecer e também a se posicionar de uma forma mais condizente. não vamos deixar de ir para a escola no primeiro dia 8 de fevereiro, que é quando termina as pés. Não temos que nos meter de uma forma tão subserviente a esse processo. Não é por falta de recurso, porque já se escutou que não se contrata aqueles que precisam ser contratados em fevereiro, porque teria mais vezes para pagar, o recurso ele vem do que vem mesmo. Esse não é o problema que nos cabe. E, aproveitando, e a professora Terezinha tem, a gente tem falado sobre isso, a Secretaria de Educação se organiza, faz, elabora o calendário com esse propósito, com essa proposição. Se começar o ano letivo, como acontece em quase toda parte do Brasil, a partir do primeiro dia 8 de fevereiro. E, ainda, ainda um pouco naquela linha, né, de que a gente acaba sendo prensado pelos dias, até para participar desse evento, a gente teve uma certa dificuldade, por tudo que foi ventilado por aí. Então, assim, a gente está, nas condições, em especial desse ano, sem espaço até para formação continuada. E isso está previsto na própria RDB. Então, a postura da APLB, sindicato, a postura de todos nós, que somos a APLB, somos todos nós, é de que a gente possa superar esse problema e avançar. Em relação a todos, a toda luta que a gente tem feito, né, e precisa fazer para conquistar direitos, para ampliar direitos, para considerar direitos, no caso dos próprios profissionais, outros alunos, como a UABADER já destapou, nós temos uma responsabilidade, enquanto a APLB delegacia sindical, posta descobrimento, muito maior do que qualquer outro sindicato do Estado da Bahia, eu posso afirmar no Brasil. nós temos que trabalhar para que o juro e o povo lá aconteça. E isso é uma responsabilidade nossa. E a gente vai ter que insistir, lutar, até que isso aconteça. É uma forma, inclusive, de nos proteger. para que as pessoas não achem que matar o professor ou qualquer pessoa que seja possa acontecer de uma forma deliberada e sempre que haja uma punição. Então, a gente tem essa responsabilidade e esse peso que nos é próprio. E a gente não pode abrir mão disso. Eu tenho esse compromisso, eu vejo que todos nós temos que ter esse compromisso com aquela mãe, com aquela criança, com a outra mãe que é esposa, e a mãe que é mãe, com os irmãos, com os filhos de a dizer, com todos eles. É uma responsabilidade que a gente tem que assumir. Porque eles foram em nome de uma luta por causa de se fazer a luta. Por isso, a gente insiste na realização do evento. Esse evento tem um papel fundamental de não deixar que a gente esqueça disso. De trazer as fotos, de trazer a memória. O que a gente viveu, a nossa história nos marcou de uma forma que a gente jamais vai perder essa marca. Mas reviver, trazer à memória todos os processos vividos é uma forma de não nos permitir titubear, desanimar. A gente tem esse compromisso com essas famílias. E o evento tem essa responsabilidade de tentar não permitir não só que a gente envolvido diretamente, mas que a sociedade, de modo geral, se esqueça do ocorrer. Eu vou dar aí que passou um bilhete aqui. O Turo agora compreendeu o que ele escreveu. Para finalizar, eu quero tocar numa questão. O sentimento angustiante de se sentir só. A delegacia gosta de sobrevimento, tem feito uma luta e, olha, a gente precisa escrever sobre essa luta. Fizemos muita coisa. Parar a BR-101 duas vezes, lá perto de Itajimim. Parar a 367, da forma que a gente já fez. Fazer as caminhadas que a gente já fez. Ir a Brasília, a Brasília uma, duas vezes. A Salvador, três, quatro vezes. De enfrentar o medo e ficar na frente do fórum no dia do julgamento. Nós já fizemos muita coisa. E eu me orgulho muito de estar envolvido, de ter participado dessa grandeza que foi a gente não permitir que esses caras saíssem fundo e que a gente tenha uma luta muito maior que é realmente para a coordenação. Mas a gente está muito só. A ajuda da BR-1 Salvador, ela praticamente não existe. Eles nos ajudaram lá no dia da morte, no primeiro ano, para fazer uma reunião em Salvador, em Brasília, para poder ajudar no funeral. A gente precisa que eles... A gente tem necessidade da presença deles o tempo inteiro. Essa luta não pode ser só da PLB, ou do seguro, ou da delegacia. Ela tem que ser da PLB estadual. Ela precisa ser dos candidatos ou das pessoas que tenham nos ajudado, como tem sido. Valmir tem usado o espaço da Câmara Federal para bater nisso. E foi pela primeira vez que a gente teve um apoio no campo mais político da coisa. E a gente esperava mais a pele do Salvador. E a gente não tem tido esse apoio. A gente se sente muito só. E só a gente pode ficar mais fraco. Eu queria, por gentileza, que todos nós ficássemos de pé. Por favor. Vamos dar o braço, um ao outro, fazer o jeito que eu até fiz aqui há alguns anos atrás. Se eu estiver sozinho, eu posso ser derrubado muito facilmente. Mas se estivermos juntos, certamente não seremos. Porque juntos somos mais fortes. Obrigado.